Fala galera, com quem não é o Mascado do BR, estamos com mais um episódio de Ark Survival Evolved, hoje nós vamos fazer algumas coisinhas aí, primeira coisa eu vou pegar esses cristais aqui, porque o meu gacha ele tá fazendo, ó, seiva cristalizada vermelha, pra que que eu quero isso, pra que que eu quero isso, pra gente fazer a cela do Rock Drake, nossa, que visão horrível, então a gente vai aqui liberar, ó, a seiva, joga pra cá, agora deixa eu ver se o Rock Drake ou o Dragão da Rocha, agora acho que o Dragão da Rocha que tá aqui, é, tá faltando mais uma, ih rapaz, ih rapaz, ô gacha, joga mais uma pra nós aí, porque faltou, faltou aí mano, e agora, bom, enquanto ele vai fazendo ali, né, produzindo, eu vou mostrar pra vocês aqui que comecei a brindar os Lovadeus, eu tirei um vermelho, né, ele veio mutado, mas não veio bom, por isso ele não se tornou macho, que tá aqui, né, aquele dali, ó, eu tirei também uns rosas, ó, veio duas rosas, apesar que aquele vermelho tá melhor, porque ele mudou a cor totalmente, cara, ó, e a rosa foi só em cima, né, então esse vermelho tá muito legal, mas ele não tem a mesma força do outro, né, ele tem 32, 26, é horrível, 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 olha a cor dele, eu tô deixando aí que depois a gente passa e pega a cor dele, mas o processo aqui é lento, né, muito lento, olha o tanto de filhote aí que eu tô, as baratinhas, que eu tô dando um fim, né, e aqui tá os nossos tussotilts, olha o tanto de tussu aqui, ó, é tussu ou tussu? Tussotilts, né, então tem um monte aí, nenhum veio mutado, mas eu tô, vou pegar as fêmeas pra poder acelerar a botação de ovo, se assim eu posso dizer, né, os meus tussotilts de postura, muito bem, então esses aqui são os nossos bichos, deixa eu ver se o gacha já, já jogou um cristal pra nós aqui, ué, gacha tá devagar, mano, só precisa de mais um, Você já comeu o pallet Será que eu acho que esse aqui vai vir em verde Só porque eu precisava de um cristal Ele vai vir em especial Parece que não Opa, vamos ver aqui Vamos ver se já deu Dragão, ainda não deu Nossa Tudo bem Eu vou fazer o seguinte Vou colocar mais pedras aqui Vou pegar umas pedrinhas aqui Hoje galera nós vamos pegar mais dois artefatos São dois artefatos que são fáceis Não precisa ir em caverna Igual que foi o outro lá que a gente estava sofrendo Morrendo e tal Vai ser dois artefatos tranquilo Bem tranquilo mesmo É bem baba Qualquer um consegue Aí vamos ver Aí vamos ver Vem quantos 24 Estava com 60 Talvez dê Vamos ver Joga pra cá E Dragão Aqui Hoje Hoje nós vamos estrear Também o Rock Drake E nós vamos fazer as coisinhas que nós temos que fazer Vou pegar os dois artefatos E eu quero pegar uma outra coisinha no caminho Já peguei aqui Vamos testar pela primeira vez Vamos ver Isso está cheio de carne aqui Meu filho Aumentar a estamina Porque a estamina é Fundamental Vamos ver como está o peso Está pesadinho Olha o tanto de carne podre aqui Ah Outra coisa É bom eu ver Essa carne podre Porque eu lembrei Que Nós vamos fazer também A bancada química Eu estou com os materiais Tudo aqui É só fazer Quer dizer Faltou 3 né 3 polímero Vamos ver se eu tenho polímero aqui Aqui é só peixe Polímero Ih rapaz 1 2 3 Não tem problema A gente faz esse aqui Vou fazer do S mais Aí Muito bom Tem que fazer depois o Pedestalzinho Para colocar os DNA né A gente vai fazer isso depois Deixa eu colocar isso daqui Aqui ó Já está energizado Eu vou jogar todas as carnes Para o Uprod Aqui ó Todas as carnes podres para cá Depois a gente pode pegar As As Narcobel Para poder fazer os negócios A gente vai fazer mais rápido Por aqui né Então o pilão está aposentado A gente vai fazer tudo por aqui agora Ótimo Deixa aí Vamos pegar o Rockedrake Vamos embora Fazer as outras coisas Estamos evoluindo cada vez mais Depois vamos organizar esses bichos também E tal Aumentar um pouco essa base Está na hora da gente focar um pouco Na base também Bom vamos ver como é que eu vou Eu nem lembro como é que mexe Ainda bem que ele pulou da água Porque senão eu estava lascado Assim Sair de ilha com ele não é muito bom né A gente podia fazer uma ponte né Pegando ali Ali ó Ele gruda nas paredes Cara é muito bom Esse bicho é muito bom Eu vou dar uma aumentadinha no Na estamina Porque ele gasta muito estamina Nessas voação dele aí Mas ele é muito bom É quando você está caindo né Tipo assim Subindo Complica né Mas já é melhor do que Muito outros bichos aí A gente vai Subindo Acho que eu não vou cortar o caminho Porque aí a gente já vai Né Porque o episódio de hoje Vai ser um pouco mais Vamos dizer assim É Na teoria é para ser mais curto né Mas como Vou procurar uma coisinha Pelo caminho É provável Que demore um pouco mais Então vai compensar Já estamos quase perto do obelisco Estamos indo bem Estamos indo bem Ele está voando bem Voando não Plainando né Ele não voa Ele planea Bora meu filho Isso Estou quase chegando na neve Eu já vou colocar minha roupinha de neve Eu já vou colocar minha roupinha de neve Mas Vou pegar minha Parece que está aguentando frio Essa roupa Bom Estamos chegando perto do nosso Primeiro objetivo Que é Adivinha aqui na neve Encontrar ovo de De A inverno de gelo Então a gente vai passar perto de todos os possíveis ninhos Ó Aqui era um possível ninho Mas não tem Ok Bom Vamos para o segundo Possível ninho Ó Aqui é o possível Segundo ninho Também está sem ninho Vamos continuar Ó Will tirando aqui Cara Tem o terceiro possível ninho Eu acho que é para cá Cara Agora não tenho certeza É aqui Aqui é o terceiro possível ninho Também não tem O quarto possível ninho Já é mais difícil De encontrar O que fica aqui E aqui Encostado na floresta Deixa eu ver se eu acho Bem perdido Aqui Olha um cão da lua Peraí 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 124 Mano Ele está fraquinho ali Mas Ah Eu quero Mano Aí Deixa eu ver se eu trouxe flecha de narcótico Caraca Mano Ah Eu quero Colocar no passivo Aqui Cadê ele? Ai Sai Pomp Ele atrapalha não Quase caindo Vai Pomp Acertei Caiu Ótimo Deixa eu matar esses comps Aqui Pronto Muito bem Cara Caraca Nem era meu plano E falando isso Cadê o Rock Drake Eu coloquei ele no passivo Não era pra ele Bom galera Achei Achei o dragão da rocha Caramba Rodei 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 Ó Ficou até escuro Caraca Mas eu achei Essa foi quase Vamos pegar um Prime Aqui pra gente domar O Pão da lua Tem que ser um Mamute 140 Aí Prime Muito bem Que pesado Aqui Cara Nossa Foi sofrido Pra achar Esse bicho Colocar o Prime Aqui Aí Ganhamos um cão da lua Ótimo Depois eu vou Upar ele Fazer a cela Tem como fazer a cela Agora Muito bem Vamos continuar Nossa missão A gente parou Aqui por causa Descão da lua Mas a gente vai Continuar O quarto lugar Do possível Ninho Eu não Eu não tô achando Cara Então a gente vai Pro quinto E último Lugar Não tô achando Não tô achando Não tô achando Nem o quinto Agora Vamos ver Aqui Achei o quinto Lugar O quinto Lugar Eu achei Vamos ver Se tá O ninho Aqui É Pelo visto Não tá Também Ó a coruja Que level Lá é? 140 Mano 140 Tem minhas flechas Parando no caminho Pra pegar um monte De bicho Não 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 Peraí Essa coruja Não vai ficar parada Esse mato Aqui Eu não tô vendo Nada Também Coruja Coruja Vem atrás de mim Vem atrás de mim Coruja Ai pior que tem um Eu tirando por aqui Mano Era pra dar um Finha Se eu ir tirando Nossa Oito narcótico Aqui Muito bom Vou pegar Coruja Então 140 Essa coruja Só tem 27 pontos De De vida 25 de peso Não Cara Ela podia Agrar pra mim Né Acertei Acertei De novo Acertei 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 Eu não quero perder ela de vista, apesar que eu já perdi já. Ih, tem outra coruja lá, ó. 50. Acertei. Agora eu não sei se acertei a certa. Sai, coruja. Você é muito fraca, eu não quero você não. Cadê a outra? Ali. Acertei. Já era, caiu. Ela come o quê? Prime também. Dois Prime. Vamos atrás do... Primezinho aqui. Vamos mudar minhas flechas. Estou com duas bestas, né? É porque uma é mais forte que a outra. Vai lá, vem. Ai, troca. Troca o lobo, 137. Fizéria, de novo. A outra coruja estava presa lá, mas ela é fraquinha, velho. Se fosse forte, eu derrubava. Vamos pegar o Rock Drake aqui, pra gente pegar os Prime, mano. Peguei o Cão da Lua. Peguei uma coruja. Não encontrei os opos do... Do Ivernage, da Neve. Infelizmente, mas então a gente vai pegar os Artefato e... E vambora. Nossa, está lotado de Lobo. Nossa, tem que ter um Mars Pial ali. Bora aqui, Rock Drake. Bora, meu filho. Peguei o Prime. Muito bom. Pra mim é o suficiente. Vamos colocar aqui. Aí. Porra, Rock Drake, está me atrapalhando. Está aí, doido. Vamos ver se tem uma outra Pokebola aqui. Nove. Muito bem. Bora para os nossos objetivos. Muito pesado. Muito pesado. É esse espelho, né? Duas Argentavis aqui. Ó, X Argentavis, mano. X Argentavis 140. Vamos para o primeiro local do artefato, de um dos dois artefatos. É que está vendo nada com essas árvores aqui. Valeu, Marcio Pial 90. Bom, o primeiro local, galera, é aqui, ó. Ai, não trouxe a Lontra. Esqueci de pegar a Lontra. Vai ter problema. Como é um lugar fácil, eu posso vir aqui depois. O primeiro local, é aqui, ó. O artefato do Bruto. Muito bem. Um artefato a menos para nós. Cadê tu? Ué, Rock Drake. Vai estar me seguindo, né? Vamos pegar o segundo artefato. Que droga. Ele gruda em tudo, mano. Segundo artefato, já é um pouco mais complicado, cara. Esse cavalinho, ó. O cavalo é por aqui que tem um unicórnio, né? Vamos dar um rolê por aqui, para ver se a gente acha um unicórnio. Hoje a gente está no passeio, né? Mas é que a gente já fez a bancada química. Já pegamos um... Uma coruja. E pegamos um cão da lua. A gente está indo até bem. Cavalinhos, cavalinhos. Opa. Nossa, um giga 130, mano. Nossa. Eu tenho que pegar esse bicho. Nossa, ele tem 87 mil... Ele tem 87 mil de torpor. Nossa. Mudança de planos. Aí eu vou voltar na base. Vou pegar... Vou fazer o máximo possível que eu conseguir de narcótico lá. Para mim pegar esse bicho. Pô, 130, mano. É raro você encontrar isso. Então, vou dar um corte aí. E vou voltar aqui quando eu estiver com os narcóticos. Vai demorar para eu fazer narcótico até umas horas, mano. Tem que fazer até mais outra besta para garantir, né? Que é 87 mil de torpor. Nossa. Bom, galera. Eu já fiz aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Mais 130... 230 flechas. É possível que isso aqui não dê para domar aquele... Aquele giga, né? E eu já soltei aqui o cão da lua. Já fiz a sela dele. E a gente vai usar ele aqui para a gente tentar ir mais rápido para lá. Já vou colocar a estamina para ele. Será que eu ainda não pei e não enfrentei nenhum bicho com ele? Agora estamos chegando aqui perto do giga. Ele está lá perto daqueles negócios ali. Geralmente sempre tem giga por aqui, né? Geralmente você pode vir aqui. Sempre tem um giga. Chegando. Foi até demorado com o cão da lua. Parece que é mais rápido e tal, mas... Ele demora para subir a estamina. Bom, cadê ele? Aí ele lá, ó. Eu não trouxe trap. Por que eu não trouxe trap? Porque... Na teoria... Tem uns lugares altos aqui, né? Então eu vou tentar fazer um esquema aqui. Vou colocar o... O cão da lua no pacífico. Vamos começar. Tem 87 mil de... Torpor, mano. Isso não é normal, não. Errei? Que droga. Ué? Acertei. Levem. Bora, Chico. Cai no buraco aqui. Miserável. Acertei. Será que ele sobe aqui, velho? E o medo dele subir, cara? Tomar uma mordida de um giga de 130. Caraca, ele tá subindo, velho. Aí. Aí. Caraca, ele vai subir aqui, velho. Ó. Droga. Tá um doente. Sobe aí, cara. Eu devia ter trago a trap mesmo. Eu devia ter trago a trap mesmo. O que que eu faço? Caraca, eu não morri. Olha aí. Bora, candador. Vem aqui. Que boiça. Caraca. Acho que aquele não sobe Cadê? Ai, nossa ele morreu outra vez Me lasquei todinho Cara, não vai dar sem trap Vou tentar domar o giga agora com a trap Eu trouxe uma trap de metal, fui lá na base Peguei o metal, fiz, nossa mano Já cansou Vamos tentar agora né Deixa eu ver se ele tá no buraco aqui ainda Pegar Spyglass Cadê ele? Ué? Só falta ele ter sumido É sacanagem mano Fui lá na base e me matei pra fazer a trap Que sacanagem Usar o celular pra ver Que sacanagem Que sacanagem Nossa mano Nossa mano Roubado Bom galera, procurei, procurei, procurei e o giga sumiu Que sacanagem Meu Deus Que sacanagem Eu sofri pra fazer a trap Sofri, sofri, sofri A gente vai direto A gente vai direto então pro drop O outro drop O outro drop O outro artefato Que eu falei que é fácil A gente vai lá buscar ele lá Vamos lá Ó Estamos chegando aqui no obelisco azul É por aqui É por aqui No meio do mato Aqui em algum lugar No meio do mato Deixa eu pegar uma estamina aqui Mano, aquele giga ter sumido é sacanagem Sofri pra fazer a trap Pra fazer os narcóticos Vou até com um monte de narcótico aqui na Argentavis Aí ó Passar pra mim isso aqui Caraca, um giga 130 Mas nunca mais a gente vai achar um O jogo me tronou Bom, vamos concentrar então Vamos pegar o artefato que tá por aqui Ver se eu acho o local certo Acho que é por aqui Acho que é aqui ó Ó Ó O orbe azul tá ali É uma cachoeira aqui Umas águas aqui e tal Eu acho que é aqui ó É aqui mesmo Vai vir aqui Aí ó Era pra ter uma pedra aqui tampando Haha Sai da pedra Caralho bugado Se tiver uma pedra aqui você tem que vir com uma picareta ou um machado e quebrar a pedra e pegar Então não tem segredo, é tranquilo Então esse aqui é o segundo artefato tranquilo né A gente pegou do bruto lá na floresta do Redwood E pegamos esse aqui agora que é o artefato, eu nem vi o nome né O artefato do Forte Aqui É tranquilo Vou voltar pra base então Perdi a chance de ter um giga 130 Nunca mais a gente vai encontrar isso Mas se eu encontrar a gente volta aí beleza Deixa esse like se inscreve no canal e até a próxima